Fala galera, aqui é o Platina, bem-vindos a mais uma gameplay da nossa série Entrou com esse molho Da nossa série de Castlevania e Symphony of the Night Nós estamos aqui antes da sala do Richter Vamos enfrentá-lo e fazer o final ruim Esse vai ser o nosso objetivo Estava à sua espera Me responda Por que o Belmont está planejando a ressurreição do Conde Drácula? O Conde Drácula se levanta a cada século E o meu papel passou Se eu puder ressuscitá-lo A batalha durará para a eternidade Cara, ele é chato Ele é chato mesmo Só que o que acontece Magnífico Mas agora sinta a minha ira O que acontece O que acontece O que eu estou tirando tanto dano dele Porque eu estou usando aquela espada amaldiçoada Não sei se eu posso assustir aqui Tira nada dele Eita caralha Pronto Acabou Acabou o Belmont Então a guerra entre humanos e vampiros Finalmente acaba aqui Cadê a necessidade do pastor Se os lobos se foram Meu tempo nesse mundo se acabou Esse é o final ruim Galera Seja a zona bonita Eita caralha Eita caralha Eita caralha O laço foi o castelo Então você conseguiu Alucard Como está o Richter? Me desculpe Entendo Obrigado por pará-lo Você acredita que isso também foi o lixo? Então a sua jornada acabou também? Não Não até eu descobrir o que causou a loucura do Richter Entendo Bem então Espero que os deuses te guardem ao longo do caminho Fala-lo Você também Alucard Até breve Galera Esse foi o final ruim Curtinho Curtinho Eu sei Mas eu queria trazer essa alternativa Para vocês conhecerem Vou deixar tocar I Am The Wind Que essa música é linda Mas eu vou me ausentar do vídeo agora Então deixe seu like Seu favorito Siga-me nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat E hoje ainda Para finalizar o dia Vamos fazer mais um vídeo Que é Seguindo para o segundo castelo Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a capa Cause I will fight both life and death To save a friend I face my destiny Every day I live And the best in me Is all I have to give Just like the sun Just like the sun When my day's done Sometimes I don't like the person I've become Is the enemy Within or a thousand men Should I walk the path And my world My world so bad My world so bad I have There's someone testing me Every day I live Well the best in me Is all I have to give I can't pretend I can't pretend I can't pretend I am the way I am the way And I don't know If I will pass this way again All things must stand Goodbye my friend Think of me When you see the sun Or feel the wind I am the wind I am the sun And one day We'll all be one I am the wind I am the wind I am the sun And one day We'll all be one I am the wind I am the sun And one day I am the sun I am the wind I am the sun And one day We'll all be one I am the wind I am the sun Amém. Amém.